Minha mãe resolveu mudar pra bem próximo da casa da minha tia. Minha tia, ela tem cinco filhos, três meninos e duas meninas, que são minhas primas. Uma da mesma idade que eu e uma mais velha que eu. E a minha mãe, ela mudou, assim, praticamente pra em frente à casa da minha tia. Então, é claro que eu e minhas primas, a gente acabou ficando mais próximas, mais juntas. E a minha prima, mais velha, ela tem uma amiga, que essa amiga é lésbica. E eu também, inclusive, eu namoro com uma garota e tal. E a gente acabou virando amiga dessa amiga também. E aí, a gente foi se aproximando e tal. Só que a minha prima, ela tem um jeito, assim, meio grosso de ser. E ela discutiu com a minha prima. Minha prima foi, mandou ela embora. E ela foi embora com aquele climão. Só que a gente já tinha feito uma amizade com a amiga da minha prima. Entendeu? E a gente achava ela super legal. Então, eu e minha namorada conversando, decidimos convidá-la pra vir passar um final de semana na nossa casa. Pra gente se divertir, curtir. Porque a amizade dela era divertida. E ela veio. E ficou lá em casa. Foi super legal. Teve um dia que, infelizmente, ela teve uma crise de ansiedade. Como eu também já tive muita crise. E tem muita crise. Eu ajudei ela. Calmei. Abracei. Ficou tudo bom. E, tipo, ela era uma mina da hora, sabe? Beleza. Ela voltou pra cidade dela. E eu e a minha namorada, a gente decidiu dar um tempo. Só que, como a gente é muito amiga, a gente acabou não se separando. A gente continuava se vendo sempre e tal. E eu fui na casa da minha namorada um dia. E ela foi e me contou que essa amiga, né? Da outra cidade, tinha mandado uma foto pra ela. E quando eu vi a foto, era uma foto, tipo, de top de calcinha. Eu fiquei muito brava na hora. Tipo, como assim? Tipo, quê? Nossa, eu fiquei bem chateada. Só que eu fiquei calada. Fiquei na minha. E aí, minha namorada pediu pra gente não falar nada, né? Pra ficar de boa. Só que eu decidi não falar mesmo. Não discutir. Decidi bloquear e deleter ela de tudo. Bloquei ela de todas as minhas redes sociais. E depois ela ficou mandando pra minha namorada, sabe? Tipo, ai, nossa, o que que aconteceu? Você falou alguma coisa pra ela? Ela me bloqueou de tudo. E a minha namorada meio que com pena. Falei, ai, desbloquei ela e tal, né? Não precisa disso. Eu fui e desbloqueei ela. Beleza. Deixei passar. Não falei nada. Fiquei com aquele trem engasgado assim na minha garganta. Aí, um dia, ela veio pra gente pra uma festa. Eu, minha namorada, minha prima. E essa amiga, né? Da minha prima. E a gente tava no rolê e tal. Até que minha namorada chegou em mim, meio brava, assim, perguntando o que que eu tinha falado pra garota, pra essa menina. E eu falei, por quê? Eu não falei nada. E ela me disse que, ela tinha falado assim que, ó, a garota, amiga vizinha da cidade vizinha, falou pra minha namorada que ia largar de ser amiga da minha namorada porque eu era muito ciumenta e não dava pra ser amiga dela mais. Eu não entendi nada. Que, tipo, eu não falei nada. Entendeu? Eu falei, cara, eu não sei. Tipo, tá acontecendo alguma coisa. E ficou aquele clima, aquela dúvida, aquelas coisas, assim, falam, disse, me disse. Aí, beleza. Outro dia, ela foi embora pra casa dela. O rolê acabou, né? Outro dia, eu tava na casa da minha namorada e ela tava conversando com essa menina no telefone. Com essa amiga. E aí, do nada, ela vira e fala assim, ai, a fulana é muito ciumenta com você, ela é muito possessiva e tal. E pum, deu um flash, assim, na minha mente. Por quê? Várias vezes, quando eu e essa amiga estávamos juntas, só eu e ela, ela já usou essa palavra comigo algumas vezes. Tipo, ela perguntava assim, ai, você não acha que você e sua namorada são muito possessivas uma com a outra? Você não acha que vocês são muito ciumentas? Você não acha que, sabe, ficava colocando e eu nunca pensei que realmente a gente tinha esses ciúmes, essa possessão. E aí, minha namorada, começamos a colocar todos os pingos nos is. E lembrar de várias coisinhas que ela já tinha feito, como, por exemplo, a gente tá aqui conversando, aí, de repente, era uma coisa aleatória, a minha namorada chegava, ela calava, tipo, pra deixar a minha namorada desconfortável, ou pra parecer que a gente tava conversando alguma coisa que a minha namorada não podia. Várias coisinhas que eu já tinha sentido das intenções dela, perjorativamente falando, eu senti ali, aí a gente colocou os pingos nos is e decidimos que... Era melhor a gente confiar mais uma na outra, né, e afastar realmente desse tipo de amizade que dava pra ver que ela tava tentando colocar uma outra, ela ficava falando pra mim que a minha namorada é ciumenta e falava pra minha namorada que eu era ciumenta, então ela tava tentando colocar uma contra a outra e dando uma de amiga de nós duas, mas a gente conversou, a gente colocou os pingos nos is, a gente decidiu que a gente ia confiar uma mais na outra, mas eu confesso que eu sempre fui muito difícil pra me abrir com amizade e eu fico infeliz, né, de saber que isso aconteceu porque me trava, me bloqueia, meio que eu não tenho mais confiança em amigo nenhum, eu tento conservar totalmente a minha vida, os meus assuntos, não me abrir, e eu não sei se isso é tão legal, porque é bom a gente ter amigos também, só que aí por conta de ter acontecido isso, eu tenho medo de me abrir com alguma amizade e acabar me decepcionando, então eu prefiro não me abrir, mas isso me deixa um pouco triste também. Oi Maquettes, tudo bem com vocês? Bom, essa história, eu trago o fio dela, que eu acredito ser muito legal, é a base do diálogo, da confiança, né, eu acredito que quando o casal ele conversa, todos os problemas se resolvem, é uma coisa fácil de ser ajustada e a história é um exemplo disso, muito legal saber que vocês conseguiram resolver o relacionamento, mas quando você se fecha amigavelmente falando para outras pessoas por um bloqueio do passado, você está deixando aquele momento controlar o seu futuro. Eu acredito que o mais legal é você entender que aconteceu, que aquela pessoa tem aquela personalidade, mas que isso é um problema dela, que essa história fala mais sobre essa amiga do que sobre vocês e que você não pode se deixar intoxicar por conta de uma atitude dela e descontar em outras amizades que às vezes quer criar um laço de amizade fera com você próspero, você não se abre, você não vibra nessa energia de verdade, consideração, de alegria, porque você está se prendendo a uma energia ruim, uma energia de mentira, de enganação, entendeu? Então é muito importante você saber que aquela pessoa fez aquilo, então entende isso, beleza, deixa aí, mas uff, deixa aí e acredite sempre, traga essa energia sempre de amizades prósperas sim, de pessoas boas sim, para você vibrar nessa energia e atrair amizades assim, porque amizades verdadeiras que existem, né? Elas estão aí em vários lugares, a gente que tem que se preparar o tempo inteiro para atrair pessoas preparadas também, tá bom? Então, se você já passou por algum tipo assim, alguma pessoa tentando manipular a relação, tentando mentir, tentando enganar, criando história de vários lados para tentar acabar com o seu relacionamento, me manda aqui no canal para a gente estar contando e abrindo os olhos das pessoas aí com várias mentirinhas que pode estar rolando, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo vídeo.